Toy Story 4 ganhou o seu trailer dublado, trailer da segunda temporada de O Último Guardião, o escritor George R. R. Martin disse que o final da série de Game of Thrones vai ser bem diferente de seus livros e o teaser do último episódio da nona temporada de The Walking Dead, no Nerd, saiu de hoje. E antes que eu diga quais são as notícias de hoje, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E o ator Jared Padelec encerrou as suas gravações da 14ª temporada de Supernatural. Através de sua conta oficial no Twitter, o ator que interpreta Sam Winchester fez uma postagem anunciando o fim das suas gravações na 14ª temporada da série. Esse é o fim da filmagem da temporada 14 para Sam Winchester. Tive uma ajudinha extra com a maquiagem da minha filha hoje. Se ela soubesse que ela é provavelmente o motivo das minhas rugas. Enquanto eu entro no meu hiato final, eu me sinto extremamente grato pela minha hashtag Família Supernatural. Vejo vocês em breve. A 14ª temporada está em exibição e em produção ainda pelo canal CW nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a série é exibida pela Warner Channel. E foi divulgado o trailer da 2ª temporada da série O Último Guardião. Com o retorno dos imortais Hakan e a lealdade, tem um desafio quase insuperável pela frente. Impedir a destruição da cidade e de todos os humanos. A segunda temporada de O Último Guardião vai estrear na Netflix no dia 26 de abril. E Toy Story 4 ganhou o seu trailer dublado em português. Quando o novo brinquedo chamado Fork se une a Wood e sua turma, uma jornada ao lado de velhos e novos amigos, revela o quanto o mundo pode ser grande para um brinquedo. Toy Story 4 tem a previsão de lançamento aqui no Brasil no dia 21 de junho. E o escritor George R. R. Martin comentou sobre o final da série Game of Thrones, dizendo que será bem diferente de seus livros. Em uma conversa com a revista Rolling Stone, o escritor comentou sobre o final da série da HBO, comparando com o que pretende fazer em seus livros. Os pontos principais do final serão coisas que contei para eles há 5 ou 6 anos, mas talvez tenham mudanças e terão muitas coisas adicionadas. A oitava e última temporada de Game of Thrones vai estrear na HBO no dia 14 de abril. E o canal norte-americano AMC divulgou o teaser do último episódio da nona temporada de The Walking Dead. Após uma perda esmagadora, as comunidades precisam enfrentar uma nevasca feroz. Enquanto um grupo lida com um inimigo por dentro, outro é forçado a fazer uma escolha entre vida ou morte. O último episódio da nona temporada de The Walking Dead, que vai se chamar The Storm, vai ao ar pelo canal norte-americano AMC no dia 31 de março. Aqui no Brasil, a série é recebida pelo canal Fox. E essas foram as notícias do NerdCell de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.